Relaciona o acto membro Polícia Nacional Timor-Leste, Comando Polícia, Município Viqueque, Posto Administrativo, Lá Cluta, nebe halo atuação, no físico, a soro beneficiário, nebe, suno material cesta básica, nian foi nalais, ne, provedora de direitos humanos na justiça, KPDHZ, Jesuína Maria Ferreira Gomes, condena macaz, acto violento, nebe, o que não pentea o halo a soro cidadão, ne, tamba considera viola de direitos humanos, em mania, no contra decreto-lei regime jurídico, usa força. Dada o NPDHZ coopera a autoridade local, onde recolha informação no dados, conabá, acontecimento, ne, elabora autonoticia, onde submete para o Ministério Público, onde processa caso, ne, tuir dala legal. A situação membro PNTL, na cluta, ne, ne, violação de direitos humanos, ne, li, li, ba, i, direito, ba, liberdade, segurança, na integridade, tamba, halo, agressão física, usa força excessiva, ne, be, que, latir, latir, lei, mas que tem a comunidade, ne, halo, crime, tem que processo, tuir crime, usa dala legal, a bela usa força, ne, be, acessível, ba, atuação, ba, itania, comunidade, sir, e a atuação membro PNTL, sir, tem que usa princípio proporcional, no necessário. E a Sorin Cedoc, diretor executivo, fundação Marrenzão Almeida, considera, atuação, ok, num PNTL, ne, latir, regra, polícia, ne, tamba, ne, nhe, husu, ba, parte, compotente, jodilo, que investigação, hasoru, ok, num, polícia, ne. Sunu, sasã, ne, crime, halo, agressão, mos, crime, tamba, ne, ito, husu, atu, halo, investigação, ba, caso, ne, além de, caso, deba, polícia nacional, timor, raste, lidera, investigação, caso, dano, ida, ou sunu, sasã, essa está básica, mas tem que, halo, most, investigação, ba, elemento, ne, be, halo, agressão, hasoru, cidadão, ne, be, desconfia, envolve, e, acaso, ne, porque, senia, halo, sala, halo, sala, sunu, ou sunu, sasã, e, a, acontecimento, ne, lolos, polícia, tem que, halo, identificação, polícia, la, os juiz, atu, halo, fale, decisão, mes, mesak, ih, terreno, katak, emane, sala, se, dão, submete, ba, investigação, polícia, halo, ul, cona, conclusão, katak, emane, sala, tamanei, ma, polícia, fo, sentença, baku, teve, tuku, ih, terreno, so, banheire, atu, de, ha, eme, idal, los, ou, sala, so, tribunal, dit, makabele, hatete, emane, sala, ou, los. Enquanto tu ir decreto lei número hatnulu, resintolo, barra rihunrua sanulu, resinida, conaba regime jurídico uso-força, descreve ámbito aplicação, atuação usa-força, ou enira e a ação nebe grave, manifestação no atividade nebe, ou agressão macaz, a soro pessoal balo, no qualquer autoridade ca grupo. Querido dos Santos, Jaime dos Santos, Xiamen. Hámen.